E agora eu, você, igreja, pode adorar, tá livre pra adorar ele nessa dor Com sangue, com sangue que preocupou nós, Jesus, deramor A poder desse sangue, meu Deus, nos deu livre acesso pra entrar E agora eu, você, igreja, pode adorar, tá livre pra adorar Até a real presença do Senhor, tá sentindo a presença dele, tá, tá, meu amigo? Os sacerdotes, real que tu é, irmão Sou um povo adquirido, tu é mais que um escolhido Pra ser chamado, igreja, adorador Joga, mãe, igreja, adora O navarca achou na barriga Ele foi na fé Pois o taca foi rasgado E eu, você, o gabonete, adora Pra exaltar, adore, adore Se salte, glorifique Eu só quero adorar Joga a mão pra cima Me dá uma rajada de glória E olha pra tempo que Jesus tá voltando Me prepara Porque a trompeta vai tocar a qualquer momento Vai tocar, vai tocar, vai tocar Mesmo chorando, tá chorando? Adora chorando, bebe Deu andorado Faltam do tudo Mas tu vai adorar Mas tu vai adorar Mas tu vai adorar Em meio a pandemia O mundo tá se acabando Mas você vai adorar Para trás do que tá do teu lado E diz a ele Se tu não gosta de barulho E eu não gosto de misério Porque eu vou adorar essa coisa Fala pra ele Se tu não gosta de dar glória Vá pra casa, assiste Netflix Deixa eu adorar Deixa eu derrotar as mãos e dizer Alagoas, machuas, donáquia Adora, 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 adora Adora, 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 adora Adora quem tem dó da glória Quem tem aleluia, aleluia Mas tem que adorar